A metade do sucessor de um número inteiro. De novo, esse número é inteiro, a metade do sucessor de um número inteiro. Então você tem o sucessor dele, o número, o sucessor dele, o sucessor não é 1, é x mais 1, o sucessor, e a metade disso. Então, a metade do sucessor de um número inteiro. De novo, a metade do sucessor de um número inteiro. Outro exemplo ali, o antecessor do triplo de um número inteiro. Está aqui o número, o triplo dele, três vezes o valor dele. O antecessor, o antecessor do triplo de um número inteiro. Então, você tem aqui o triplo de um número e o antecessor dele. O antecessor do triplo de um número inteiro. O antecessor do triplo de um número inteiro. 3x menos 1. Só para exemplificar melhor a respeito desse exemplo, só para esclarecer uma coisinha que eu vi ali muito interessante. Você tem nesse exemplo ainda ali, o antecessor do triplo de um número inteiro. Antecessor do triplo de um número inteiro. Mas se por acaso tivesse o triplo do antecessor de um número inteiro. O triplo do antecessor de um número inteiro. Então, você tem o antecessor de um número inteiro, é x menos 1. O triplo do antecessor é isso. O triplo do antecessor de um número inteiro. De novo, o triplo do antecessor de um número inteiro. O antecessor do triplo de um número inteiro. Observe aqui a diferença. Você só inverte ali a posição do antecessor com o triplo. O antecessor do triplo de um número inteiro. O triplo do antecessor de um número inteiro. E isso aqui muda totalmente, né? Porque se você for fazer isso aqui, você tem 3x pela distribuição. 3x menos 3. Então, isso já é diferente daqui. Não é a mesma coisa, não. Apesar de que esses termos aqui, 3x, aparecem nas duas. Esse menos 3, esse menos 1 aqui faz com que essas duas expressões sejam diferentes. Isso pode causar uma diferença enorme. E se por acaso isso estiver lá, né? Em uma questão de concurso, uma questão do Enem, ou seja lá o que for vestibular. Aí você precisa prestar bastante atenção para não acontecer de você acabar errando a questão. E aí E aí E aí